Pronomes possessivos em Libras para você usar na sua igreja. Meu nome é Gisele Santana e aqui neste canal você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Antes de iniciar o vídeo, eu só quero te convidar para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, porque toda semana temos conteúdos de Libras no contexto religioso cristão aqui. Muito bem. Os pronomes possessivos em Libras são fáceis de você estar utilizando no contexto religioso cristão, mais fácil ainda. Então, como você fala meu ou minha, é aqui a mão assim, meu ou minha. Dentro do contexto religioso cristão, você pode falar assim, meu Deus, meu Senhor, meu Jesus. Então, são formas de você estar dizendo, utilizando esse pronome possessivo, meu. Tá? Agora, tem um pronome possessivo que é o teu, tua, seu ou sua, que você pode usar com a forma da mão assim, a forma da mão, configuração de mão em B, você faz esse movimento, ó, teu, tua, seu, sua. E como que a gente faz isso no contexto religioso cristão? A gente pode falar, olha só, a minha vida é tua, fazendo no sentido direcional para Deus. Então, eu posso falar, a minha vida é tua. Tem até hinos congregacionais, hinos até da harpa cristã, que fala, por exemplo, que a minha vida é consagrada ao Senhor. Minha vida seja consagrada ao Senhor. E é sobre isso que a gente vai continuar falando aí, que são os pronomes possessivos. Então, ó, minha vida é sua, é tua, tá? Muitas vezes a gente pode fazer assim, ó, meu coração, ó, o coração é teu, ou o meu, no sentido possessivo, meu coração, ó, é teu. São formas de você utilizar os pronomes possessivos dentro do contexto religioso cristão. Meu, minha, teu, tua, seu, sua. Normalmente a gente atribui o teu, ou sua, fazendo no sentido direcional para Deus. E aí, você gostou desse tipo de conteúdo? Não esqueça de você continuar estudando, se aperfeiçoando. Para isso, a gente vai deixar vídeos aqui sugestivos para você melhorar em Libras no contexto religioso cristão. Grandíssimo abraço, até a próxima. Deus abençoe. Valeu. Deus abençoe.